Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde da Sertã é o único no raio de mais de 50 km e recebe utentes de todos os concelhos limítrofes, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pela primeira vez em muitos anos, este serviço fechou várias vezes nos últimos meses. Faltam médicos, os médicos terefeiros não têm a mesma ligação ao local e os médicos da casa estão a reformar-se. O prejuízo desta falta de médicos afeta não só os utentes que contam com o mesmo serviço e se vêem sem resposta na altura da doença, como também prejudica as sobrelotadas urgências dos hospitais de Abrantes, de Castelo Branco e de Coimbra. O SAP da Sertã tem equipamentos para realizar exames de diagnóstico e evitariam muitas viagens a estes hospitais se funcionassem em horário alargado, evitando assim essas deslocações aos hospitais e se tivesse havido mais investimento em pessoal para que este alargamento fosse possível. pessoal médico e pessoal técnico. Não aconteceu. Este é um exemplo em que é necessário criar condições excepcionais para atrair médicos e técnicos para o interior do país. Por isso, as minhas questões são as seguintes, senhor ministro. Tem este orçamento previstas medidas específicas para atrair médicos e técnicos especialistas para os hospitais do interior e para os centros de saúde do interior? Em caso afirmativo, quais são? E a última pergunta, quais são as orientações orçamentais que estão previstas, se é que existem, para aumentar e valorizar os recursos humanos para o acesso do Pinhal Interior Sul, a fim de suprir as falhas que têm sido diagnosticadas? Muito obrigada.